Música Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Mega Multi Outlet para passar para vocês as ofertas especiais que a Mega Multi preparou para o dia dos pais a Mônica está aqui do meu lado, hoje a gente está aqui nessa poltrona maravilhosa que já é uma das opções aí que os papais amam e a Mônica vai falar um pouquinho dessas opções que a Mega Multi preparou com todo carinho para você presentear seu paizão seja muito bem-vinda mais uma vez Mônica, TV Paraguaçu eu que agradeço Denise, trazendo essa oferta para os mesmos dos pais com várias promoções, como a gente já falou outras vezes vários móveis e focar aqui nessa poltrona, nos sofás e outros móveis com preço e qualidade de fábrica e você pode também personalizar sua poltrona, tá Denise? e temos também outros modelos, viu? vários modelos e a cor que a pessoa quiser ela pode escolher aqui com vocês, né Mônica? exatamente, facilitamos no cartão de crédito, no Pix tem desconto e vem para cá, você que ainda não conhece a Mega Multi, quem já conhece vem aproveitar nossas ofertas e presentear os papais agora sim, além da poltrona aqui, das poltronas, gente, maravilhosa dá vontade de ficar sentada aqui, dá para descansar muito os papais com certeza vão amar a chegada assim, depois de um dia cansado de trabalho, né? olha que linda, Denise tem essa poltrona linda para poder descansar um pouquinho, assistir tomar uma cervejinha, tudo de bom, uma poltrona maravilhosa tem as opções dos sofás também, que estão com várias ofertas e vários modelos, né Mônica? com certeza, Denise, você vai mostrar para o pessoal estamos com a loja repleta de sofás modelos diferentes, para que a pessoa possa escolher o seu personalizar o tamanho e a cor que você quer e também os livens, né, que tem feito muito sucesso, Denise está em altos livens, os sofás fixos também sofás cama, assim, uma infinita variedade de sofás só na Mega Multi você consegue personalizar de acordo com o seu estilo, com a cor preferida, né? com certeza e desejar também aos papais um Feliz Dia dos Pais aos nossos queridos papais e, gente, acompanha nossas redes sociais WhatsApp, tá? Estamos aqui prontos para atender vocês é isso, você que ainda não conhece, vem para a Mega Multi com certeza você vai ser aqui encantado com as opções lindas que a Mega Multi oferece para quem não sabe qual que é o endereço, Mônica Rua José da Cunha Guedes Brito 290 Vila Nova descendo o posto São Marcos ao lado da Rosinha Transporte, tá, gente? e também, arroba Mega Multi Outlet, é o Instagram e o Facebook WhatsApp o 18996830936 vem para a Mega Multi, pessoal Obrigada, obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço, Dani e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma